Tá vendo onde tá o carro? Nem podendo. É assim que vem. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantais como os filhos do Senhor. Porque o poderoso tem muitos filhos e muitos filhos ele tem, mas caneles, não doarem. E fud. Fud. Que fedor da porra, bicho. É turbulência. Eu não gosto de turbulência. E se eu falar assim pertinho do microfone? Fica gostoso o áudio quando eu falo bem pertinho dele? Ah, velho, me deram o time out aí, velho, porra. Tira a mão de dentro da cueca. Tá ligado? Tá ligado? Fica assistindo a porra da live com a mão dentro da cueca aqui, ó. Fica com o celular aqui e a mão lá dentro da cueca, assim. Ó. Ó. Eu vou mostrar aqui na live como é que vocês assistem. Vocês ficam assim, ó. Ó. Ó lá. Então aqui, ó. A mão dentro da cueca aqui. Apertando a cabeça do Pardal e aqui assistindo a live. PORRA! Pega essa mão que tá dentro da cueca e clica no like aí, velho. Seu punheta. Gente. A pancinha. Ixi. Ó lá. Mas eu tô perdendo, viu? Tô perdendo, seus trouxas. 119 já, fi. Já tô com 119. 125 pra 119. Eu passei 19. Ah! Tô perdendo já. Daqui uns dias eu vou estar como? Estilo The Rock, fi. É nada. No final, você que deu caso. Olha ela aí. E aí, meninos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Como é que tá o serviço aí? Bem. Ah, sim. Como é que você vê aí? Todo mundo de braços cruzados. Ajuda ela, Fernanda. Você qualquer ajuda. Eu posso... Qual o nome da senhorita? Eu sou a Natasha Delapica. Prazer. Eu só vou chamar a Natasha. Não, na verdade, o senhor já me conhece, mano. Ah, conheço assim. Isso aqui me deu amor. É, no dia que eu perdi a chapa, eu lembro bem da senhora. Posso dar uma cantada na senhora? Pode. Vai que cola. Olha, se você ver meu canetão, cabeça balão, caramelizado, com flocos crocante, lindo, 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 você endóida. Canetão? Eu também não entendi. Quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade. Agora que eu tenho 55 anos, com quantos anos minha irmã está? Fodeu hahaha. Harha ha 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 ha... Com 8 ela tinha 4. Com 55, ela está com 20... É... 27 e meio. É 27 e meio. 23? Não, é 23 e meio. É 27 e meio. Ela tá... Ah, gente, para com essa porra aí, velho. Minha irmã está com 51, porque se quando eu tinha 8 anos, ela tinha a metade, ou seja, 4 anos, temos 4 anos de diferença. É verdade, velho. Caralho, que burrice, mano. Tá sabendo legal. É verdade, mano. Caralho, é verdade, velho. Nossa, como eu sou idiota, como eu sou burro, velho. É sim. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Há um pato... Há um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato e um pato na frente de um... Outro pato. De quantos patos estamos falando? Há um pato entre dois patos. Há um pato... Um pato entre dois patos. Um pato atrás de um pato. Um pato atrás de um pato. E um pato na frente de um pato. De quantos patos estamos falando? Três. Essa aí é mole, velho. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Vocês têm que lembrar disso. Meu cérebro é antigo. Meu processador já é antigo. Entendeu? Então tá bom. E aí, galera? Tudo tranquilo? Vocês gostam que eu falo assim? Apertindo o microfone. Vocês ficam excitados? Cavaco tenta esse. Um prato de trigo para três tigres tristes. Um prato de trigo para três tigres tristes. Consigo. Sabe uma parada que ia ser legal? É lógico que é uma viagem minha, né? É lógico que é uma viagem minha. Mas vamos lá. Sonhar não é proibido. Podia existir transplante de cérebro. Mas tipo assim. Os caras conseguirem fazer um backup. Tá ligado? Do seu cérebro. Guardar todas as informações. Todas as lembranças. E aí trocar o seu cérebro. Eu ia querer um cérebro de um asiático. Eu ia querer um cérebro de um asiático. Sabe aqueles asiáticos que faz o cubo mágico lá em alguns segundos? Eu ia querer um cérebro daquele, velho. É tipo trocar um Phenom X2, tá ligado? Por um Ryzen 9, assim. Tipo isso. Eu queria. Ah, não consigo pensar mais direito. Quanto que é um transplante de cérebro? Ah, é alguns milhões de dólares. Não, beleza. Eu vou fazer. O cérebro vem de fábrica já. Tipo, inglês, chinês ou japonês. Sei lá. É nativo já. Eu peço desculpas ao senhor, a senhora. Repita comigo. O original se desonarilizou. Quê? Repita comigo. O original se deson... Hã? Deson... O original se desonariliza... Hã? Não consigo. Nem fudendo. O original se desonariliza... Hã? O original se desonariliza... O original se desonariliza... Ah, foda-se. Não consigo. Não consigo. De verdade, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Será que eu consigo pegar um aqui? Deixa eu ver. Não consegue. Pode levar a mim. Não, eu vou pegar um guicho. Ai, desculpa. Nossa. Tranquilo, tranquilo. Tá bem? Tá bem, tá bem. Acho que não tá, não. Deu uma ralada no joelho aí. Deixa eu ver se tá assim, ó. Ô, NET! Ô, NET! Eu tô sem televisão, NET. Essa merda lá, ó. Não funciona. Olha lá, ó. Clipa isso aí. Clipa. Galera, clipa essa porra aí. Ô, NET! Ô, NET! Olha lá, ó. Ó, a merda da televisão que vocês vendem aí, ó. Tá bem, as duas, assim, ó. Não tenho sinal de TV. Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora KKKKKKK. Eu não entendi. Boa tarde, Cavaco. Sabe por que não pode colocar o quibe na geladeira? Porque ele espirra. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Aí, ó. Eu sabia, velho. Que busão ia ficar atravessado. Ô, inferno! Ah! Ah! Ah, beleza. Cada hora tá ficando melhor. Cada hora eu ponho o ônibus num lugar melhor! Entendeu? As duas camisinhas tinham assim o nome. Sabor uva, outra sabor morango. Eu fui ver se era o gosto de morango. Mesmo botei na boca, tinha sabor de leite, chefe. Ele provou ainda. Eu acho que tem um negocinho meio branco lá lá. Beleza, meu amor. Mas não empresta o carro. Não empresta o carro, tá ligado? Ele botou a camisinha pra correr na boca pra conferir o sabor. Sai daqui! Sai! Sai daqui, demônio! Não! Para com isso! Me ajuda! Atira, atira, foda-se! Atira nele! Me ajuda, velho! Pelo amor de Deus! Oh, cara, me ajuda aí! Pelo amor de Deus, alguém? De novo, velho! Me solta, velho! Ah, não! Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso! Ah, trouxa! Fora! Não alcança! Mas é um anãozinho de merda mesmo! Fala, seus cu de apita! Agora estourou tudo porque eu tô gritando! E aí, chat? Não estava estourando? Estava suave? Ficou bom? Gostaram do microfone? Gostaram do microfone novo? Meu Behringer faleceu, coitado! Tá até aqui guardado! Meu Behringer faleceu e agora vamos usar esse microfone! E aí, a gente vai fazer isso!